Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Tudo na graça, tudo na paz. Pessoal, passando aqui no nosso canal rapidinho, simplesmente para informar vocês, comunicar vocês que saíram novas atualizações na data de hoje. E eu vou já falar algumas observações que têm que ser vistas nessas atualizações para você atualizar o seu aparelho da forma correta, tá? Muitas pessoas, às vezes, acabam atualizando errado e aí falam, Ah, mas o meu não voltou ao funcionamento aí do satélite, como diz aí na atualização. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui detalhadamente como é que tem que ser feito essa atualização da forma correta. Fica comigo até o final desse vídeo. Se você chegou agora para o nosso canal, caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, sejam bem-vindos, satisfação ter você por aqui. Eu sou o Marcos Bahia, trago sempre informações importantes do sistema alternativo no intuito de manter vocês informados e atualizados. Se ainda não é inscrito no canal, eu já convido você para se inscrever aqui no nosso canal clicando aqui no botãozinho inscrever aqui abaixo. Clica no sininho aí das notificações, marca a opção todos e, claro, deixa o seu famoso like para nós aí, o joinha, o gostei. Clica no gostei aí para valorizar aqui o nosso conteúdo na plataforma. Tá combinado, então? Então, vamos lá, então, seguindo aqui para a atualização. Mas antes, falar também para vocês que a nossa loja parceira, que é a Bahia Eletro, ela informa a todos que já normalizou o seu atendimento pelo WhatsApp. Hoje pela manhã, ela teve um probleminha aí no sistema, tá? Estava melhorando, ampliando a forma de atender vocês, mas já está sob controle, já está normalizado aí o sistema de atendimento da Bahia Eletro pelo WhatsApp aí que está aí na tela, tá bom? Na hora de comprar o seu receptor, lembre-se, Bahia Eletro, uma loja totalmente segura e confiável. Loja parceira aqui do nosso canal, entrega garantida, é com a Bahia Eletro. Bom, vamos seguindo lá, pessoal. Atualização que saiu hoje, uma das, foi essa aqui, ó, Eurosat HD Prata. Esse aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, esse aqui, ó, Eurosat HD Prata, tá? Versão 1.95. Marcos Bahia, o que essa atualização trouxe de melhoria? Bom, já vou falar para vocês, ela trouxe aí o retorno do 6.13 que muitos estavam pedindo, né? Quando iria sair uma atualização, porque o 6.13 tinha caído, pessoal. Ah, eu quero que saia uma atualização, cobrando, pedindo. A gente fez aqui essas cobranças aqui do nosso canal e a Eurosat lançou agora essa atualização aí para vocês. Então, essa atualização você tem que fazer da seguinte forma. É o que está acontecendo que muitos estão fazendo errado aí. Você vai ter que dar um reset no seu aparelho, tá, pessoal? Vai lá na opção reset de fábrica, reset do aparelho de fábrica, atualiza com essa última atualização agora, aí assim que terminar a atualização, você faz mais outro reset de fábrica e aí sim você pode configurar o aparelho normalmente que ele vai retornar o 6.13W, é o que pede aqui a marca. Então, muitos não estão fazendo e estão dizendo assim, mas não retornou o meu 6.13 aqui, não está funcionando. É porque está passando uma atualização em cima da outra e não está fazendo o procedimento de fábrica que eles pedem, que é o reset, tá? Então, siga esse passo atentamente, não pule as etapas porque, acredito, dá pressado, normalmente, né, dá errado. Então, faça da forma correta para não ter transtorno aí de precisar fazer um recovery, algo do tipo no seu aparelho. Siga o protocolo que é pedido aí pelas marcas. Resete antes e depois da atualização. Pronto, feito isso, você não vai ter problema. Outra coisa que eu queria informar vocês, saiu a primeira atualização de uso obrigatório, né? Essa atualização, vocês têm que atualizar o aparelho para preparar ele, tá, pessoal? Que eu estou falando aqui do Champions Pro, o GX, da linha By Asamérica, que é a nova, a nova, novo modelo aí, né? A nova linha aí. Na verdade, é da família Asamérica, pessoal, é da família Asamérica. Ficou, gerou aí umas dúvidas, muitas pessoas perguntando, Ah, mas Asamérica não vai mais dar suporte, Asamérica vai parar, não vai ter mais a parelho das Américas. Não, pessoal. É a mesma família, tá? É a mesma família. Não muda nada. As atualizações vai ser voltada à equipe, os Tian, que prepara as atualizações das Américas, vai ser a mesma equipe. Simplesmente é uma linha nova que Asamérica está trazendo para o mercado dos alternativos aí. São, acho que são três, se não me engano, deixa eu ver aqui. São três modelos, acho que eu tenho aqui que eles mandaram aqui, é o Light GX, o Super GX, e o Pro GX, que por sinal, é um aparelho muito bonito. Agora é aquela coisa, não basta ser bonito, tem que ver se realmente vai funcionar legal assim como os demais aparelhos funcionam hoje em dia, né? O aparelho das Américas é muito bom, né? Não tem o que falar, aparelho bacana. Tomara que esses aqui também não seja diferente. Olha aí, não sei se vai dar pra vocês, eu vou, acho que ela vai passar aí também aí no vídeo aí pra vocês verem essa foto aqui, ó. Com três modelos, bonito, laranjado, né? A carcaça dele parece que é bem ventilada, o Light GX, Super GX e o Pro GX. Champions, é a linha Champions aí da família Asamérica, tá, pessoal? Então é isso, essa é a primeira atualização dele, que também vai ficar fixada no comentário pra que vocês possam estar baixando aí. Eu vou deixar todas essas atualizações que a gente acabou de apresentar aqui no comentário. É só você entrar lá na seção de comentário fixado, baixar e atualizar o aparelho de vocês. Combinado, então? É isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações do sistema alternativo. Acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Clica aqui abaixo, ó. Inscrever-se, ative o sininho das notificações e, claro, não é pedir muito, né? Deixa o seu joinha aí, o seu like, que nos ajuda bastante. Até qualquer hora. Tchau, tchau!